Música Boa noite. Nesta terça-feira, os ministros da primeira turma aceitaram a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra a deputada federal Jaqueline Roriz. De acordo com o Ministério Público Federal, Jaqueline Roriz cometeu o crime de peculato ao receber dinheiro público e aparelhos celulares pagos com verba pública em 2006. A parlamentar na época, candidata a deputada distrital, recebeu R$ 80 mil para apoiar o então candidato ao governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O subprocurador-geral da República, Odin Ferreira, destacou que as provas da participação de Jaqueline Roriz no esquema foram coletadas em gravações de vídeo. Já a defesa da parlamentar negou o crime de peculato, alegando que na época em que recebeu o dinheiro, ela não era servidora pública. Disse ainda que o valor é referente a gastos com campanha eleitoral e que o uso dos aparelhos celulares não caracteriza peculato. Ainda segundo as investigações, o dinheiro foi repassado a integrantes de uma organização criminosa. Ao analisar o caso, o relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o fato de não ser servidora pública na época das gravações não impede que ela seja investigada pelo crime de peculato e que os vídeos são argumentos suficientes para receber a denúncia. Ele aceitou o pedido do Ministério Público Federal e foi acompanhado pela maioria dos ministros. A primeira turma também julgou uma ação penal envolvendo o deputado federal Jefferson Campos, suspeito de envolvimento em um esquema que desviava recursos destinados à compra de ambulâncias superfaturadas, chamado de máfia dos sanguessugas. Ele era acusado de propor emendas para favorecer empresas em procedimentos licitatórios e de receber recursos em um ônibus médico odontológico que seria utilizado pelo irmão dele. Ao analisar o caso, os ministros da primeira turma decidiram absolver o parlamentar por falta de provas do envolvimento dele em possíveis fraudes.